Aventureiro, Banabuiô, às 6h49 da noite, uma neblina, somente uma neblina. Pela manhã, Aventureiro, deu também uma neblina. Não deu nem para molhar o chão, não. Aqui agora, ó, é só uma neblinazinha fraca também. Aí não dá para você ficar andando, não, porque é aquela assim que ficava molhando. Pode até aumentar. Vamos ver aí. Aventureiro aumentou um pouquinho, agora já dá para ver. Ó. Agora já molha. Aventureiro aumentou um pouquinho, agora já dá para ver. Aventureiro aumentou um pouquinho, agora já dá para ver. Aventureiro aumentou um pouquinho, agora já dá para ver. Amém. 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 É. Esse aqui é das antigas, você já conhece. É verdade. Ei, eu mando um alô pra Francinha, lá em Fortaleza, minha irmã, a Margarida, minha irmã, eu mando um alô pra vocês aqui. Só de bom rapaz aqui. Tem que ter uma vez aqui no Guarabundo. Felicidade pra todos nós, né? Com a senha, com a senha, com a senha. Um beijo. Alô, meu jovem. Bom dia, tudo bem? Ó, Tizé, nós viemos aqui no Guarabuniu, estamos aqui na parede, aqui, junto com o Alistão do canal que você assiste todo dia, porque ele gosta de ver lá as águas, as coisas que ele sabe, né? São Paulo é... A saudade é grande. A saudade é grande. Louco pra vir. Bom, mas nós estamos aqui, ao vivo, mostrando o assunto pra você e daí, quando assistir esse vídeo, você vai ver que ele vai mandar um abraço, um alô pra você. Muito obrigado a todo o pessoal do canal que assiste, isso aqui é uma maravilha, esse trabalho que a gente tá fazendo é de suma importância, gosto muito, acho muito legal. Eu sou o Aurélio, somos aqui de Banabuiu, moramos ali no Buqueirão, filho do seu Firmino, estamos aqui nesse dia maravilhoso, nesse dia da manhã, sábado, dia 19, 20, dia 20. Muito obrigado. É bom a gente sempre falar a data que é pra poder daí ficar registrado. Muito obrigado, Alistão, muito obrigado por tudo. Pois é, eu sou o Aurélio. E aqui é o nosso amigo Tomás, né? Tomás, o Tomás é o homem forte. Tomás, pelo jeito, guardar o violão pro ano que vem, viu? Não, mas pode acontecer esse ano, porque quem sabe de tudo é Deus. Nós apenas conversa, agora quem sabe ele, quem revela ele o que é ou não vai ser, né? É porque ele tá querendo fazer uma hora de violão no dia que sangrar ali. Com certeza eu vou estar aqui. Mas olha como é que tá aqui, Alistão. Olha só como é que tá, não tá bonito. Olha lá. Você viu o Cláudio aqui já hoje? Não, eu cheguei agora, pô. Eu vou descer lá embaixo, vou ver qual é. 45 lá embaixo? 45. 45. Então, já subiu um. Não sei. Eu sei que ele tá em 45. É. Eu vou dar uma olhada. Eu acho que ele tá só com um. Eu vou... É porque eu vou... Beleza. Isso aqui é as anotações que eu faço pra conversar agora. Tá bom. É, meu irmão. Vamos descendo aqui, né? Vamos devagarinho. Mas tá bonito, né, meu irmão? Olha só. Ei, meu amigo Baleia Veículos. Reba forte. Olha que ele é da mesma panificadora Bicutinga. Eu queria mostrar um pouquinho essas réguas aqui, rapaz. Olha só. Olha o Roberto Botos. Firme e forte com a gente. Essas réguas aqui, aventureira aqui. A gente pensa que não é o mesmo tamanho, né? SOS rasteamento. Estamos juntos. Eu falo assim, gente. Não é o tamanho. Isso aí de uma régua pra outra é um metro. Mas é um metro de altura, né? Olha só. Imagina essa régua aqui. Pra essa. Claro que distância é mais de um metro. Mas de altura. Ela é um metro. Olha só. Quando uma chega na ponta, ela é embaixo. Mas vamos descendo. Vamos descendo porque... Continua aqui, vamos ver, mas... É muita escada, madureira. É complicado. Mas é isso aí. Vamos descendo aqui devagarinho. Olha o caminho aqui, né? Você lembra desse caminho aqui? Esse caminho era pesado. Olha aqui, olha. Não dá. Aqui não passa mais carro pequeno. Só se o cara quiser molhar tudo, né? Mas não passa carro pequeno aqui não, olha. Aqui já chegou junto. E a régua, olha só. Pra assim também veio aqui, olha. Mas nessa parte aqui, olha só onde tá a régua. Vamos colocar as coisas aqui, peraí. Isso. Vamos logo pra régua direto, né? Vamos aqui. Vamos ver essa régua direto logo. Vamos lá. Vamos lá. Ele falou lá que tava em 45. Mas olha ali. Tá não, meu filho. 48. Viu aí, Aventureiro? Subiu oito. Oh, 48. Na realidade, na minhas contas, porque ontem quando eu tirei aqui, era seis e meia da manhã. Seis e pouco. É de dia de 44. Mas o Claudio, quando veio mais tarde, eu não sei se é o Banzeiro. O Banzeiro é essa ondazinha que faz a Aventureira. Que você olhando assim, tem hora que ela sobe, que ela desce, sobe e desce. Talvez quando ele olhou, o Banzeiro tava um pouco alto e deu pra cima. Ou quando eu olhei, o Banzeiro tava abaixo, e deu pra mim e pra baixo. Eu contei como quatro. E ele contou como cinco. Mas agora tá oito. Né? Então subiu três. Nosso amigo Tomás ali falou que tava na quarenta e oito. Né? Então, beleza. Vamos ver aqui. Então, Aventureiros. Tamo aqui. Açude Arrojado em Lisboa. Espero que o áudio agora esteja legal. Tem uma turma lá em cima. Que eu acho que eu vou lá em cima. Vou levar umas comidas pros gatos. Hoje. Apesar que eu vim, eu esqueci, rapaz. Eu tava sem... Tinha carteira e sem dinheiro. Mas eu passei ali no comércio e o cara me vendeu quinze reais de ração. Quinze reais e eu vou passar mais tarde. Ver se eu consigo passar o cartão lá. Alguma coisa lá pra pagar esses quinze reais. Beleza? Mas vamos conversar aqui um pouquinho. Aventureiros. Eu ia pegar mais uns dados agora de manhã. Mas, infelizmente, amanhecemos tudo sem internet. Sei nem se vocês vão conseguir ver isso aqui rápido. Porque sem internet. Né? Tava sem internet. Deve chegar daqui a pouco. Deve voltar na internet. Nem aqui em cima tava tendo. Vamos lá. Mas eu vou falar um pouquinho dos açude ontem, né? Vocês assistiram os vídeos dos açude ontem. Vocês viram como é que tava. Mas eu vou falar uma coisinha básica e rápida. Eu vou virar aqui pra ver se pega... Vamos ficar de frente aqui pras comportas, né? Pra vocês tirando a nossa. Eu tô em cima de uma basezinha de pedra que antes aqui era longe, hein? Aí você olha assim, ó. Tá cobrindo, hein, Ventureiro? Eu vou olhar de novo essa régua. Porque... Deixa eu ver aqui. É, eu tava só dando uma checada aqui porque eu olhei pra ali. Eu achei a régua tão alta. Eu fui ver novamente se tava certo. E é isso aí. É, o Castanhão ontem pegou dois centímetros. Nós temos que falar muito aí em volume de água agora, Ventureiro. Porque, por exemplo, pegou dois centímetros. Mas lá no Castanhão hoje... É... Hoje não. Ontem, no caso, os dois centímetros, deu 3,89 hectômetros cúbicos. O aumento da água lá. É, no Orois aumentou um centímetro e aumentou 1,70 hectômetros cúbicos. Um centímetro no Orois hoje equivale a 1,70 hectômetros cúbicos. O Banabuiu aumentou 4 centímetros. Eu tinha colocado 3. Avisando mais uma vez. Né? Mas eu tenho que pegar os dados da Cogé. E tinha aumentado 1,84. Hoje ele aumentou mais... 5 mais 3. Hoje foi 3. Tá em 8. E aí, 88. 48, quer dizer... O Araras perdeu 2 centímetros. Que perdeu 1,58. O Figueiredo não pegou nada. E o Pedras Brancas também perdeu 1 centímetro. Então, mas vamos mandar uns alô aqui pra turma aqui. E vamos seguindo. Vamos lá. Mandar mais um abraço aí pro nosso amigo lá em São Paulo. Beleza, meu jovem? É o Zé. É show de bola, Zé. Tamo junto. Compartilha com seus amigos aí, Zé. Manda uma foto aí na sua janela. Pede alguém pra tirar uma foto de aonde você mora. Ou da rua, da praça. Pá. Você deixa aparecer. Põe você assim, tira uma selfie. Ou alguém tira uma foto sua. Traz e manda pra nós. Pra gente falar assim. Olha o Zé lá em São Paulo lá, como é que ele tá. Beleza? Então, vamos lá. Irânildo Pereira. Show de bola, Irânildo. Marcelo Soares. É nós, Marcelo. É Cândida Lemos. Cândida Lemos. Show de bola. JB Messejana. Lá de Messejana. É... Arrocha, aventureiro. Arxude Guerreiro. Esperando o vídeo completo, Tom. Vamos jogar esse bicho no ar. É, aventureiro. Até que, às vezes, tem dias que dá pra jogar mais cedo. Ontem, por exemplo, meio-dia ele tava pronto. Mas nem todo dia ele tá pronto meio-dia. Mas a gente, pra ter um horário exato pra você não ver, a gente coloca quatro horas da tarde. Né? É... Falando nisso, era pra ter entrado um vídeo hoje cedinho, ó. E eu esqueci. Não coloquei no ar. Ou coloquei? Agora eu já não sei. Tava sem internet e não deu pra ver. Não lembro agora. Estou trabalhando até mais tarde. Mas vamos lá. Nosso amigo Pedro Martins. Tá bom, Pedro? Beleza? É... Nelson Gabilan. Pra amanhã. Promete, aventureiro. Tá chovendo. Pois é, aventureiro. É... Tinha previsões ontem de uma chuva pra Xadá, Xambim. E parece que foi previsto, hein? Tinha uma previsão também que Banabuiu, 90% de chance de dar uma chuva de 3mm. Chuveu. Talvez não deu nem 3mm. Do mais choveu. É... Renilson... Benilson e Gino. Sensacional, aventureiro. É... Meu pai sempre falou, para um bom entendedor, uma palavra basta. Show de bola. É show. Tamo junto. Candida Lemos. Nessa hora que você estava no açude, eu estava caminhando. Nós devíamos ter quase passado um pelo outro. Eu não sei onde é que você faz suas caminhadas. Mas tem muita gente que faz caminhada pra cá, né? Não sei. Ficou pra cá, passando. Mas muitas vezes eu passo por gente aí. Ela até pensa assim. Eu dá, cara. Convidar. Ele dá uma pessoa, mas... Mas a pessoa tinha que fazer caminhada. Não pode pegar carona. É... Já o... Aí a cântica continua, né? Já o horóis não tem comportas. É... Chegou as águas no sangrador, ele desce. É, exatamente. A gente fala assim. O horóis não tem comportas. Assim, tá vendo ele? Não tem essas comportas aí. Lá são sangradores. Mas como nós temos essas comportas aí, e temos comportas lá na galeria, o horóis também tem comportas pra galeria, lá. Tá? Lá nas... Pra fazer aquele véu de noiva, antes, lá tem umas comportas. Lá tem. O horóis não tem comporta? Não. Tem comporta. Não comporta pro sangrador. Lá tem o sangrador liberado. É sangrador mesmo. É... Rivelino Souza. Tá bom junto, meus jovens? Beleza, né? Eu tô só rodando aqui. Tô igual... Pra ver se vê melhor aqui. Mas o negócio tá meio complicado. Eu já viro muito o açude. Vamos ficar me vendo assim mesmo. Pra gente conversar um pouco. Rolando. Porque o sol não saiu aqui ainda. Então o sol não bateu. Tá meio escuro. Se você olhar pra ali, ó. Olha como é que tá. Olha lá. O sol ainda não... Né? Não bateu ainda. Não chegou. Não chegou firme. Tá? Mas vamos lá. Vamos ficar aqui que aí é pra ver meu rosto mais ou menos. Marcelo Soares. Tempo bonito pra chuva, hein, Dom? Pior que é, rapaz. E ontem e ontem tava legal, viu? É. No vídeo de ontem. Se tiver entrado. Se eu tiver conseguido colocar. Mas eu acho que eu não coloquei. Sinceramente eu não coloquei. Eu esqueci. Mas se não, eu vou colocar agora. Seguir eu coloco ele. Pra você ver. Assim que chegar lá. Chegar em casa. Antônio Soares Leudo. É porque eu fui lá pro açude grande. Tem um outro açude aqui de Banabuiô. Açude grande. Se você estiver vendo esse aqui, vocês já viram ele. Porque eu vou colocar ele antes, né? Antônio Soares Leudo. Esse tá bonito. De centímetro em centímetro vai chegando nas comportas. Mas o arrojado está tomando bem mais. O vídeo ficou show. Pois quem diria que você estaria fazendo o vídeo de onde você está, né? Pois não é, cara? Em cima dessa marquinha de pedra aqui. Eu vou falar com você, viu? Porque na hora que cobrir isso aqui, mais cinquenta centímetros, essa pedrinha aqui cobre. Aí vai ser ruim fazer vídeo daqui. Aí nós vamos lá pras comportas. Dan Cavalcante. Beleza, meu amigo. É. Fã do seu trabalho. Venha nos visitar aqui no GQ1. A vetreira vai lá em GQ, GQ, GQ1. É. Vai já começar de novo. Nós ainda devemos fazer umas viagens por aí, viu? Porque vai começar agora a campanha do conselho tutelar novamente. E a patroa, a marionese, ela é conselheira tutelar. Ela já tá no quinto mandato. Eu falo com ela pra parar, pra parar, pra poder se aposentar. Sabe? Tá no quinto mandato já. Ela vai pro sexto. Ela quer de novo, né? Porque é o negócio dela. Eu gosto de ficar perto das crianças. E criança, pra mim, é tudo. E pior que é, viu? A minha tá morrendo aqui, morrendo. Se der um problema no negócio de uma criança, ela fica boazinha, sai correndo e vai atrás. Esse tipo de coisa assim. Então, uma vez nós estávamos fazendo uma campanha... Tem uma playlist aí chamada Campanha Conselho Tutelar. Era na Branca de Neve. Só andando nos interiores. Tem muitos vídeos no interior. Mas nós vamos fazer agora de novo. Se a gente conseguir uma moto de suspensão, que é melhor pra andar na areia, a gente vai... Senão a gente vai na... Vamos acabar indo mesmo na Negona mesmo. A gente precisa ir. E tem um vídeo muito curioso lá no GQ. É no GQ. Eu perguntei pra ela e falei se é o GQ1 aí. A gente passando aí... Porque eu de capacete e ela também... E fica muito ruim. Eu não escuto nada de capacete. O capacete ele veda. Entendeu? E ela falava assim... Passamos ali perto de Malacacheta, né? Depois ela falou assim... Aqui é o GQ. E eu não entendi a palavra GQ. Eu falava... Siqui. Zoki. Jaqué. E fica uma teima danada. A gente percebeu que é curioso pra danada. Ele tá aí. Eu não vou deixar o cartilho aqui em cima. Porque se eu deixar aqui... Você vai assistir agora e esquece. Mas eu vou deixar aí embaixo. Aqui nas descrições. Nas descrições. Você coloca o celular em pé e me diz mais. Vai ter aqui... Link... Passando em GQ. Alguma coisa assim. A gente passando por aí. Mas só passando mesmo na estrada. Show de bola. Mas valeu, né Cavalcante? É show de bola. Nós estamos ainda na Cavalcante, né? E Tom Cavalcante. É show de bola. É... Elias Moreira. Aventureiro. Às vezes não comento nada. Porque sempre atarefado. Mas tô sempre por aqui. Beleza Elias. Mas fala o seguinte Elias. Tá sempre por aí. Dá uma olhadinha. Levanta só o celular e aperta na mãozinha. Joinha. Já tá valendo. É show de bola. A gente já confirmou sua presença. Beleza? Show de bola Aventureiro. Eu ia trazer alguma coisa sobre a chuva. Falar sobre alguns açudes. Né? É... De hoje, por exemplo. Eu tava precisando ver alguma coisa. Se chegar em casa e tiver tudo ok. Eu vou virar pra cá. Peraí. Vamos virar assim. Eu vou colocar aqui agora. Como é que tá, por exemplo. O açude Poupeu Sobrinho. Dá uma olhada aqui. Como é que ele tá hoje. Tá? Vamos ver agora o Cedro, por exemplo. O meu Cedro. Beleza? Show de bola. Aventureiro, o... Tem um vídeo aí entrando num torneio que a gente foi. Tá terminando aí. A gente foi um torneio lá na Iguaçu. E os vídeos tão lá aí. Tá rodando. Entrando todo dia. À noite. Eu reservei o horário de sete, oito, nove e dez horas. Pra entrar vídeo de jogo de sinuca, tá? Se preocupa não. Porque os nossos vídeos começam de manhã cedo. Às vezes com um shot. Logo cedo. Depois nós temos onze horas chuvas. Demora a ver um pouquinho mais. Dez e dez. Onze e dez. Onze e meia. Até dez e cinquenta. É por aí. Tá certo? As chuvas. Duas horas da tarde. Os açudes. Os seis maiores reservatórios do estado do Ceará. E as quatro horas a gente reserva pra esse aqui. O açude. Tá? Então você tem mais ou menos esses horários. Se você quiser assistir, você sabe qual é. E a noite eu reservei pra viagens. Porque eu tenho muitas viagens. Tenho muitos vídeos. Eu tô apagando os vídeos. Viagens daqui da Morada Nova eu nem coloco mais. Viagens. Tem viagens muito interessantes. Mas eu não apaguei os vídeos. Porque eu não tenho espaço pra colocar. Eu comecei a fazer o canal no YouTube. Simplesmente pra guardar os vídeos no YouTube. Porque eu não queria perder. Eu colocava lá. Só que hoje não tá dando mais isso. Eu tô apagando mesmo. Eu faço uma viagem. Às vezes não tem muita coisa interessante e acabo apagando. Tá vendo? Mas nós temos viagens aí, por exemplo. É... Eu soube pra Mauriti. Ficamos quatro dias naquela região de Jati. Olhando a barragem de Jati. Vindo de lá pra cá. Passando no carro. Passando em Horóis. É... Deslugar tudo. Entendeu? Nós temos viagens, por exemplo, pra Serra do Iguaçu. Falando em Serra... Serra dos Estevam. De Iguaçu foi lá. Serra dos Estevam. Falando em Serra dos Estevam. Amanhã... Se tudo der certo, amanhã... Estou indo lá na Serra do Estevam. Tá? Vou sair daqui. Vou só lá. Só pegar um refletor que eu esqueci lá. Era pra gente estar hoje. Lá num torneio que tá tendo lá em... Nosso amigo Márcio. Em... Tabuleiro. Alto Santo. É? Fica ali próximo. Em Alto Santo. Um torneio de Sinuca lá. Nós ficamos ontem até dez horas conversando. Mas, infelizmente, ele falou que tinha um pessoal que tinha que dar umas respostas. Não deu. E não sei o que. E ele não queria se comprometer sozinho. Aí... É outras coisas pra lá, né? E... Tem umas despesas que a gente tem que ir. E... Acabou a gente não indo. Mas dá pra estar lá. Mas vai ser show de bola lá... Lá no... Nosso amigo... É... Marcinho. Tá rolando. Você já vê nesse vídeo? Lá... Tá rolando. Rolando hoje no sábado. É até diferente. Torneio de sábado, né? Mas o curioso é que, por exemplo, o La Barranca vai fazer um torneio também. E vai fazer no sábado. E a noite. De sábado pra domingo. Você vai chegar lá, tipo assim, seis, sete horas da noite. E vai passar a noitoninha. Vira a noite. Domingo de manhã você tá liberado. Eles tão inventando isso aí pra ver se funciona. É? Querem fazer pra ver se funciona. Mas é isso aí, amigos. Show de bola. Tamo junto pro vídeo não ficar mais longo. Curte as imagens. E é nóis. Vamos lá? Tchau. 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 Tom Aventuras Família Sob Rodas Tom Aventuras Família Sob Rodas Tchau. Tchau. Tchau.